Um santo e abençoado dia a todos do canal, sob a intercessão de São Simplício, o santo do dia 10 de março. Vamos conhecer a história e a oração? Simplício foi Papa no século V, entre 468 e 483. Sua figura ficou marcada na história por sua coragem, fé e energia, pois foi a única autoridade a ficar do lado do povo. Acolhendo e socorrendo os sofredores, advindos das invasões dos bárbaros Érolos. Nascido em Tívoli, na Itália, era filho de Castino. Ficou conhecido como Papa que transformou a Roma dos Imperadores em a Roma dos Papas. Simplício teve uma escola. Sucedeu o Papa Hilário e teve experiência no serviço pastoral e social da igreja, tendo convivido com o Papa Leão Magno. Depois, proclamado santo e doutor da igreja, que deteve a invasão de Átila, o rei dos bárbaros Hunos. Tal Papa soube manter vivamente ativo as grandes basílicas de São Pedro, São Paulo, Fora dos Muros e São Lourenço, que, a partir do seu pontificado, passaram a acolher os católicos em peregrinação ao estúmulo dos santos apóstolos. Depois, construiu e fundou muitas igrejas novas, sendo as mais famosas aquelas dedicadas a São Estevão Rotondo e a Santa Bibiana. Trabalhou para a expansão das dioceses e reafirmou o respeito à genuína fé em Cristo e a Igreja de Roma. Escritos antigos registram várias cartas de simplício a bispos, nas quais orientava sobre a forma de enfrentar o nestorianismo e o monofisitismo, duas heresias orientais que, na época, ameaçavam a integridade da doutrina católica e viam se espalhando por todo o mundo cristão. Muito ativo ao lado do povo, ensinava, pregava e dava exemplo de evangelizador, apesar dessas e outras dificuldades. Além disso, mostrou respeito a todo tipo de expressão da arte. Foi ele que ordenou para serem colocados a salvo da destruição dos bárbaros, os moisaicos considerados pagãos da Igreja de Santo André. Morreu amado pelo povo e respeitado até pelos reis hereges, no dia 10 de março de 483. Suas relíquias são veneradas na sua cidade natal, Tívoli, Itália. Foi assim que Roma, graças à atuação do Papa Simplício, apesar de assolada por hereges de todas as crenças e origens, deixou de ser a Roma dos Césares, passando a ser a Roma dos Papas e da Santa Sé. A sua comemoração litúrgica ocorre no dia 2 de março. São Simplício, rogai por nós. Amém. Nos momentos de dificuldade, nós sentimos de perto o quanto é importante a união com Jesus Cristo. São Simplício viveu num momento histórico, conturbado, mas nunca perdeu a esperança de que as coisas seriam melhores. Manteve uma fé firme e procurou realizar em tudo o desejo de Cristo, promovendo a paz e a reconciliação dos povos. Que Deus atenda os nossos pedidos nos momentos de dificuldades e que, quando estivermos em paz, saibamos elevar a voz e o coração em agradecimento. São Simplício, rogai por nós. Amém. Oração. Com muita fé, façamos a nossa prece. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oremos. Deus Eterno e Todo-Poderoso, quiseres que são Simplício, governasse todo o vosso povo, servindo-o pela palavra e pelo exemplo, guardai por suas preces os pastores de vossa igreja e as ovelhas a eles confiadas, guiando-os no caminho da salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Amém.